Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e sempre. E a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2014. Para nós do Ministério Mudança de Vida, esse é o ano de viver coisas novas em Deus. Nós cremos na palavra do Senhor. E temos plantado a boa semente, de forma contínua. Nós temos sido perseverantes. E temos visto Deus agir. Mas nós só estamos começando. Nós plantamos nesse início de ano. Sete semanas, sete domingos, sete jejum. Fortes. De dez horas. E Deus tem agido. E nós vamos continuar plantando e confiando na ação de Deus. Porque Deus não falha. Quando uma pessoa o busca, ele se mostra forte na vida dela. E todos que tem buscado o Senhor tem visto e ainda verão muito o poder de Deus. A vida com Deus é uma vida abençoada. Quando uma pessoa passa a andar com Deus, a vida da pessoa passa a ser uma vida cuidada. Cuidada por Deus. Então nós continuamos nesta fé. E domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às nove. Na reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Eu vou estar dando o encerramento, fazendo o encerramento dos meus projetos de conquistas com a entrega do azeite da Santa Unção. Venha pegar este azeite. Muito importante. Durante todo esse projeto, esse propósito, nós consagramos este azeite. E agora nós vamos entregar a você. E você vai ungir o que você sonha. Como tantas pessoas têm feito e fizeram. Sempre estão fazendo. E é por isso que estão sempre vencendo. Quantas vitórias que começaram assim. Quão são? A pessoa foi lá, ungiu, tomou posse e aquilo se tornou realidade. E é o que Deus vai fazer na sua vida. Agora, creia, domingo nós vamos encerrar o nosso projeto de conquista para 2014 e entregar o azeite da Santa Unção. Hoje vamos estar aclamando a primeira reunião em São Paulo às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30. Olha o que diz aqui, no Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. Aí no 7, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. 11, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. A Bíblia está dizendo, descansa nele. Não se irrite. Não coloque o carro na frente dos bois. Não ceda à fúria. Isso só leva ao mal, descansa nele. Quebrando o seu coração. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Mas entrega o seu caminho, a sua vida, nas mãos de Deus. E confia. E Deus tudo fará. O problema é que as pessoas vivem assim, muitas. Um dia até dizem que fizeram uma entrega. Ah, eu me entreguei. Mas, na primeira oportunidade que tem, já estão agindo por conta própria. Dizem, eu me entreguei. Mas, de repente, já estão lá agindo na força do braço. Colocando o carro na frente dos bois. Agindo de forma precipitada. Não tem paciência para esperar por Deus. Se irritam com tudo. Se incomodam quando veem pessoas vencendo. Cedem ao orgulho, à arrogância, ao invés da humildade. E isso só prejudica. Quanto tempo faz que você diz que fez uma entrega ao Senhor? Quanto tempo, quantos anos, você diz que é evangélico? Que diz que busca Deus. Quantos anos? Talvez muitos, né? Por quantas igrejas você já passou? Quantas pessoas já colocaram as mãos na sua cabeça? Para quantas pessoas você já pediu oração? Pense aí. Você lembra? Você lembra? De todos os movimentos Que você já fez? Você lembra? De tudo que você já fez? Para se convencer que você realmente se entregou a Deus? Cada lugar que você colocou o pé, você diz Bom, agora eu encontrei Jesus. Agora a palavra falou comigo. Agora a minha vida vai mudar. Agora? Não, agora não. Agora, agora o muda, muda. Porque agora tem que mudar. Agora vai mudar. Quantas vezes você já falou isso? Você já pensou? Você falou que agora? Agora você encontrou Deus. Hum? Não, porque, olha, agora eu encontrei Deus mesmo. Nossa, olha, ixi, agora eu tive um encontro mesmo. Até a primeira situação acontecer. Você se chatear com alguém. Se decepcionar. Um problema acontecer. Aquilo que você esperava que ia acontecer, não aconteceu. Aí, olha você já se afastando. Cadê a entrega? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ah, porque Deus não fez, não é? Claro que ele não vai fazer. Você planta, mas logo você abandona a colheita. Você não dá continuidade. Não persevera. Você depende de fatores externos. Então, a base de emoção, você... A cada nova situação, você diz que encontrou Deus. Mas, na verdade, você até hoje não teve encontro com Deus. Você não tem paciência para esperar por Deus. Você não para para ouvir exatamente... Você não... Aquilo que Deus fala para você fazer, que requer sacrifício, você não está disposto. Não está disposto. Então, você não para para fazer exatamente o que Deus tem mandado você fazer. Você sempre está em busca de um novo aconselhamento, talvez, que alguém diga algo que você quer ouvir e que facilite a tua vida e que venha de encontro ao que você quer. Mas, acontece que você tem que aprender a ouvir o que você precisa, não o que você quer. Você vai ter que aprender a se submeter a Deus. A obedecer a Deus. A esperar por ele com paciência, a parar de se irritar, a se livrar desse orgulho. Porque quem tem pleno bem-estar? Os humildes. Aqui, ó. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Mas, como você cede sempre ao orgulho, você quer vender, talvez, a imagem de uma falsa humildade. Mas, na verdade, você é uma pessoa orgulhosa. É por isso que falta. Até a herança que era para ser sua, você perde. Você perde até o que era seu de direito. Pleno bem-estar? Você não sabe o que é isso. É sempre um mal-estar. Mas por quê? Se irrita, se irrita. Inveja, vitória dos outros. Não, isso, isso, isso não é verdade. Vamos, seja sincero e sincera. Você se incomoda quando você vê a vitória dos outros. Você vê que uma pessoa está vencendo e etc. Só que é o seguinte, eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes. Se uma pessoa não está disposta a fazer o que o outro fez para vencer, então não deve se incomodar. Porque as pessoas não vencem com o estalar de dedos. Requer perseverança, sacrifício, determinação. Às vezes você engole sapo. Entendeu? Você suporta coisas que parecem muito... Que são difíceis, às vezes até insuportáveis. Você tem que resistir quando tudo parece que não vai acontecer. Esperar com paciência, confiar no Senhor e descansar nele. Mas, não, eu me entreguei. Não, se você tivesse se entregado, as coisas estariam acontecendo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele. Ele tudo fará. É porque Deus não fez, Deus sempre faz. Na vida do que se entrega e confia. Talvez o que você diz que é uma entrega não é. Está na hora de você se entregar. Confiar. E Deus vai fazer tudo por você. Deus ainda pode fazer muita coisa pela sua vida. Muita coisa pode mudar. Mas isso não depende de Deus. Depende de você. De você. Então, às vezes você fica aí, colocando as coisas como é... É o diabo, é a luta, todo mundo me persegue, ninguém me entende. As coisas não acontecem na minha vida. Eu esperava que acontecia assim, aconteceu e aconteceu diferente. Eu esperava isso e veio outra coisa. Mas, você quer se enganar. Porque você virou evangélico, evangélica e tem 500 anos aí de igreja. Você se entregou a Deus. Você se entregou a Deus. Você se entregou de verdade. Mas você não se entregou. E o Senhor está dizendo, se entrega. Entrega o teu caminho. Entrega a tua vida. Confia em mim. E eu vou fazer. Descansa. Espera com paciência. Ou seja, paciência significa perseverança. Você não é perseverante. Você tem que parar de pular de galho em galho. Você precisa ter um encontro com Deus. Entendeu? Você precisa trabalhar o seu interior. As mudanças que precisam acontecer na sua vida, de verdade, são as mudanças internas. E até hoje você não parou para dar atenção a isso. O seu caráter até hoje não foi mudado. Talvez você seja uma pessoa que mente até hoje. Mente, mente mesmo. Na cara dura. Olha, eu sou evangélico, tem Bíblia, bota a Bíblia debaixo do braço, mas mente. Você mente. É um orgulho. Uma dureza de coração. Você tenta vender uma imagem de que você é flexível, mas você não é não. Você vive de venda de imagem. Uma conversa mansa. Para vender uma ideia de que você é uma pessoa que gosta de ouvir. É sensível à dor dos outros. E é isso e aquilo. Mas na verdade, você precisa mudar o seu interior. Você precisa ter um encontro com Deus. Parar de vender imagem. Da pessoa boazinha. Da pessoa isso e aquilo. E ter um encontro com Deus. Porque Deus não nos abençoa. Porque nós temos uma conversinha mansa. E vendemos a imagem que somos bonzinhos. E sensíveis. Isso e aquilo. Mas porque nós cremos. Porque nós obedecemos. E você diz que crê, mas não crê. Diz que obedece, mas não obedece. Diz que é de Deus, que ama a Deus. Mas você não está disposto, disposta a se submeter à vontade dele. A passar por aquilo que ele já disse que você tem que passar. Você corta os processos no meio. E assim você vem fazendo ao longo da sua vida. É por isso que a sua vida não vai. Entendeu? É por isso que a sua vida não vai. Porque a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se ele não está fazendo, é porque ele não tem podido fazer. Você não tem dado condições para ele fazer. Porque Deus faz. Descansa no Senhor. A Bíblia está dizendo, não se incomode com o sucesso dos outros. Se você fizer o que agrada a Deus, Deus vai te dar vitória. Entendeu? Acontece que tem gente que está fazendo o que Deus espera. Está resistindo, está perseverando, a vida está mudando. Entendeu? Quem não está preocupado em vender a imagem do espiritual, mas em ser, está vencendo. Então, essa história de vender a imagem do espiritual não está com nada. Ou a gente é, ou a gente não é. Entendeu? Pelos frutos conhecereis a árvore. Ou você é de Deus, ou você não é. Você pode até ter cara, jeito, falar e etc. Se você não tiver um interior transformado, o seu interior. E como é que a gente vê essas mudanças? É realmente através dessa entrega. A gente se entrega e quando você se entrega ao Senhor, você passa a ser submisso a Ele. A vontade dEle, a palavra dEle. E as coisas acontecem. As coisas acontecem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você pode ter muitos anos de cristianismo, mas talvez até hoje não fez uma entrega. E o Senhor está dizendo, faça essa entrega. Você precisa se livrar dessa consciência cauterizada. Você precisa realmente ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Ouvidos sensíveis à voz dEle. Se submeter, decidir a ser uma pessoa obediente. Mudança tem que acontecer. E não existe arrependimento sem mudança. Talvez esse é um grande problema seu. Você fala que você mudou, que agora mudou, não sei o quê. Mas, na verdade, até hoje você não se arrependeu. Você não se arrependeu. Por isso que você peca, você faz, você continua do mesmo jeito. Você não muda. Essa é a verdade. Então, você pede perdão, mas não muda. É por isso que você continua fazendo as mesmas coisas há tantos anos. E aí se enganando, porque você vai à igreja e tem uma Bíblia, e canta e vende a imagem do espiritual. Você está com Deus. Se entrega a Deus, verdade. Arrependimento significa mudança. Está na hora de mudar, de verdade. E Deus vai fazer tudo por você. Ele quer fazer. Ele pode fazer. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Dona Ivone, nesse ano, na vida da senhora e da família? Pastor, são tantas coisas que eu teria que enumerar, colocar no papel, porque de cabeça, assim, são muitas coisas. A gente conquistou o nosso carro. O Daniel estava desempregado. Tem um novo emprego, agora abençoado, no lugar que ele queria trabalhar. Está abençoado. E o mais importante, de todos esses dez anos que eu estou na igreja, que eu estou desde 2003, neste ano eu sinto muito mais, parece que você fala, mas você está na igreja há tanto tempo. Mas, neste ano, eu tenho a convicção da minha salvação, a minha fé, a minha fé, assim, como o senhor falou, o primeiro amor. Eu reconquistei o primeiro amor, né, de quando eu conheci Jesus. Eu sinto, novamente, isso para mim não tem preço. É muito mais que conquista material, financeira. O meu trabalho está abençoado. Fiz neste mês. Venda que eu não fiz o ano todo, eu consegui fazer neste mês. E, não, são muitas, muitas conquistas. Tem mais um testemunho que eu estou devendo faz muito tempo, que depois que eu me lembrei, de uma ação que a gente moveu contra a CPFL, que eles geraram uma multa para a gente, indevida, né, que é uma longa história, que se eu for contar aqui, vão ficar até seis da tarde. E, para a honra e glória do senhor Jesus, essa causa foi dada a ganha. A gente não teve que pagar um centavo, que era uma multa de seis mil reais na época. E a gente não teve que pagar nada. A gente teve um advogado na firma onde o Daniel trabalhava, que foi, né, nessa ação, ele não cobrou no horário nenhum, né, mas foi o senhor que estava na frente, logicamente, né. E a gente teve que ir no foro só uma vez, e eu trazia a pasta, com todos os documentos na igreja, todos os dias, eu trazia essa pasta, e essa multa, simplesmente, ela desapareceu. Foi dado ganho de causa, e a gente não teve que pagar. Isso já é um testemunho que eu estou devendo há algum tempo, que um dia o senhor falou de, quando você luta com algo grande, e a CPFL é uma coisa grande, né, aos olhos do homem, mais o senhor nos deu ganho de causa, graça, para a honra e glória do nome dele. Dona Ivone, o marido abençoado no trabalho, a senhora terminando o ano honrada no trabalho, ganhou causa na justiça, comprou carro novo, tudo em 2013, e a senhora disse que o principal é que, depois de 10 anos dentro do Ministério da Mudança de Vida, esse parece que é o primeiro. Sim, é o primeiro, porque, é assim, a minha, ai, como que eu vou explicar, eu não tenho nem palavras para falar, é, como se eu tivesse acabado de entrar na igreja, aquele primeiro amor, aquela convicção do senhor, agindo na minha vida, operando milagres, mas, pastor, são muitos, eu tenho que, sem demagogia, eu tenho que numerar, colocar num papel, para falar o tanto de coisas, que milagres já aconteceram, cura, né, a cura do braço do Daniel, quando ele sofreu um acidente, que inclusive o dia que ele sofreu um acidente, isso faz bastante tempo, a primeira coisa, o amigo chegou, ele foi para o hospital, a primeira coisa, eu estava indo para a igreja, eu continuei, eu não fui me desesperar, correndo para o hospital, que não é uma doida, não, eu falei, bom, tudo, quem pode fazer o milagre é o senhor, não sou eu, eu fui para a casa dele, eu estava indo para a igreja, quando o rapaz chegou, falei que ele tinha sofrido acidente, ele foi curado na igreja, porque ele teria que fazer fisioterapia, fazer, porque teve desligamento, né, dos nervos, foi tudo, foi a cura dele, foi dentro da igreja. A senhora está terminando 2013, abençoado, honrado, melhor ano da vida da senhora. É o meu melhor ano, pastor, graças a Deus, graças a Deus por isso. Silvana, conta para nós do programa Mudança de Vida Hoje, como que era a sua vida, antes da senhora conhecer o Ministério Mudança de Vida? A minha vida antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida, era o seguinte, eu tinha uma vida fracassada na área financeira, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma moto, uma BIS 100, 2003, e eu ainda pagava ela, não tinha carro. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a frequentar, comecei a ouvir as palavras, e comecei a praticar, bebi do espírito, cheguei no final de 2010, entrei na campanha da restauração, e mesmo na campanha da restauração, determinei que eu queria uma moto grande, uma 150 esporte. Antes do final da campanha, eu obtive essa vitória, Deus colocou nas minhas mãos a moto que eu queria, como eu queria. Até o final, eu continuei perseverando, me tornei obreira, minha fé foi aumentando, o meu conhecimento foi aumentando, a minha vida espiritual mudou, tive grandes mudanças na vida espiritual, por quê? Eu tinha uma velha fé, eu aprendi o que era certo, mas eu não praticava. Quando eu entrei no Ministério Mudança de Vida, eu comecei a praticar o que era certo, o que agradava a Deus. E com isso, a minha vida financeira foi só crescendo, só avançando, vitórias e vitórias, após anos, eu fui conquistando. No ano de 2011, que foi o ano da grande colheita, eu determinei, pela fé, profetizei que eu ia conseguir um carro, porque eu não tinha, só tinha a moto. Eu quitei a minha moto, e comprei o carro que eu queria, o carro que eu coloquei no meu projeto, eu consegui alcançar, que era um Honda Civic. E assim foi. Quando foi este ano, eu coloquei no meu propósito, também do ano passado, desculpa, de 2013, que eu queria uma export. Até o final do ano, eu queria estar com a minha export. Do jeito que eu coloquei no projeto, Deus me deu. Eu consegui trocar o meu carro Honda Civic, peguei a minha export, na cor e no ano, no modelo, no preço que eu coloquei no meu projeto. Então assim, na área financeira, Deus fez maravilhas na minha vida. Mudança de vida, realmente, quando você pratica, quando você coloca empenho, você alcança os seus objetivos. Silvana, aquilo que em anos, fora do Ministério Mudança de Vida, a senhora sempre sonhou, e nunca alcançou, dentro de 3, 4 anos, Deus fez um rebulice na sua vida. Sim. Quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, eu tinha 6 anos de casada. Já vai fazer 4 anos que eu estou aqui, eu nunca tinha conseguido reformar a minha casa. No final do ano passado, eu também consegui reformar a minha casa, deixar do jeito que eu queria. Então, o Ministério Mudança de Vida, realmente, é mudança de vida. Deus tem abençoado sua vida financeira? Sim, grandemente. Tanto profissional, eu recebi aumento de salário, também no ano passado, tudo conquistas do Ministério Mudança de Vida. Silvana, o que o Ministério Mudança de Vida significa hoje para a senhora? O Ministério Mudança de Vida representa uma paz, uma segurança muito grande. Tudo aquilo que você quer alcançar, tudo aquilo que você deseja alcançar, quando você coloca as mãos do Senhor, Ele realiza. Então, o Ministério Mudança de Vida é uma certeza de que tudo vai dar certo. Abençoada. Amém. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta mensagem possa realmente tocar o coração dessa pessoa e despertá-la, para que o Senhor possa, então, ter espaço para agir como o Senhor quer agir, e não é de hoje que o Senhor quer agir. O Senhor quer fazer na vida dela, o Senhor quer se mostrar forte na vida dela, o Senhor quer erguê-la com poder. Mas todos, todos os acontecimentos, todas as vitórias, tudo o que ela espera, depende mais dela do que do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Passou de hora dela fazer realmente uma entrega ao Senhor. Não se entregar a pessoas, a religião, a igreja, e vender a imagem que é espiritual para os irmãos, mas ser do Senhor, andando em retidão. Ó, meu Deus, é em quatro paredes, é na vida privada, é lá, meu Deus, no escondidinho, quando ninguém está vendo, o Senhor está vendo, o Senhor sabe realmente quem ela é, o que está dentro do coração dela, quais as intenções do coração dela. E isso tem toda a importância para o Senhor. Que essa palavra possa realmente tocar o coração dela e levá-la a um despertamento urgente. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, que sejam muito abençoadas essas pessoas, cobre a cada um com teu sangue, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias e alimentos, e determino vitórias, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis, que têm semeado no programa Mudança de Vida, que sejam muito prosperadas e abençoadas. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque realmente, essa atitude de fé leva a grandes vitórias. Muito obrigada por tudo, meu Pai. E onde esse programa estiver chegando, que realmente despertamento esteja chegando também. Amém. 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 Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Salso Garcia, 777-Nubrais, é onde eu fico, é onde vou estar domingo às nove, na reunião das primícias para os comprometidos com Deus, realizando o último clamor dos meus projetos de conquistas para 2014, encerrando esse projeto com a entrega do azeite da Santa Unção. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. 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 Amém.